Vamos lá, vamos começar a entrevista coletiva com o técnico do Botafogo, Adilson Batista. Adilson, boa noite. Boa noite. Classificação, mais uma classificação, hoje com a vitória, encerrando aquela sequência de quatro jogos sem vitórias do Botafogo. Sua primeira vitória no comando da equipe do Botafogo. Gostaria que você fizesse uma análise sobre o resultado de hoje, o desempenho do time, e se você encontrou a sua escalação ideal no esquema que você tinha falado, que você gostava de jogar no 4-3-3. Boa noite a todos. Primeiro, enaltecer e parabenizar a coragem, a atitude, a personalidade dos atletas, a entrega, a responsabilidade com o jogo. Parabenizar o adversário, que teve um comportamento também muito bom, dificultou, fez um jogo competitivo. Dentro da sua maneira de trabalhar, eu já tinha enfrentado o São Raimundo lá com o Cruzeiro, o mesmo treinador. E nós sabíamos da dificuldade. E eu acho que nós fizemos um bom jogo, um jogo bem equilibrado. Nós tínhamos que propor o jogo, coisa que a gente conversou, trabalhou. Eu fiz cinco trabalhos aqui. Um forte, que foi com os meninos que não jogaram. Os outros mais táticos, cadenciados, segurando o treino para ter força. E eu acho que o entendimento está caminhando, é gradativo. Então, enaltecer, parabenizar, valorizar. Em oito dias, três classificações. Um jogo difícil lá na Parnaíba, que teve um comportamento e um componente mais em função do gramado. Um jogo mais brigado. Um jogo com o São Paulo que você faz 70, 80 minutos bem. Aí você sofre o gol e o pênalti. Mas eu acho que eles tiveram um bom comportamento. E aí vai surgindo situações dentro do jogo. Domingo passado, teve o Osman uma lesão. O Xuxa está voltando. O Thomas está, desde outubro, sem jogar. Então, a gente precisa dar volume. O Luiz estava bem. Hoje, eu pensei em um time mais agressivo, marcando mais alto, onde nós controlamos. Então, eu só tenho que enaltecer e agradecer a dedicação, a entrega deles estarem acreditando naquilo que nós estamos passando. É cedo, tem muita coisa ainda. Tem muito trabalho. O mais importante é a aceitação daquilo que você está fazendo e pedindo. Então, eu disse para eles que o meu intuito é que todos cresçam e o crescimento é no treinamento. Então, a partir do momento que, depois do jogo do Bragantino, a gente espera ir lá e fazer um grande jogo e ter a semana cheia para enfrentar o próximo adversário. Então, eu gosto de semana cheia. Ah, Gilson, boa noite. Boa noite. Falando em crescer, a partir dessa primeira vitória sob o seu comando, que margem esse time, esse elenco, tem para evoluir, para crescer ainda, continuar avançando na Copa do Brasil, eliminar o Red Bull Bragantino no Paulista e, principalmente, fazer uma Série B segura e confiada? O crescimento, eu tenho certeza que nós vamos crescer porque nós vamos ter um tempo hábil para trabalhar. Então, isso, eu confio naquilo que faço, confio naquilo que tenho. A gente vai cobrar para que todos melhorem. Volto a frisar, a gente quer melhorar, todo mundo precisa crescer. e como conjunto. Então, existe já uma aceitação e agora é com o trabalho. O jogo com o Bragantino é um jogo muito difícil, um adversário tradicional que vem crescendo a cada ano com um time rápido, alto, marcação, pressão. Então, desde o Barbieri, Conceição, agora com o português, estão fazendo um grande trabalho. Então, nós precisamos recuperar. Esses dois dias eu tenho a sexta e o sábado, fazer bem leve, mas mostrar muito o Bragantino para a gente ir lá e fazer um jogo competitivo e tentar a classificação. Adilson, boa noite. Primeiro tempo, uma chuva caindo aqui sobre o estado de Santa Cruz. O Botafogo abriu a contagem. Em segunda etapa, tomou gol de empate, fez o segundo, fez o terceiro. Poderia até ampliar mais. Esse elenco, esse time que você está treinando, já está tendo o seu jeito de jogar? Você já está sentindo que os atletas estão cada dia a mais tendo a maneira que você gosta que a equipe já atua em campo? Eu deixo mais para vocês fazerem essa avaliação. É muito cedo para você julgar um trabalho onde você teve cinco trabalhos, cinco treinamentos. É muito cedo. Então, tem coisas que a gente leva ali, mesmo fazendo parte tática e mostrando, a gente faz com um pouquinho mais de cuidado, principalmente no aspecto físico, para você ter o ganho ali. Hoje o time correu, o time lutou, o time brigou, o time foi intenso, o time fez inversão, teve ultrapassagem, teve saída rápida, teve compactação, andou as linhas juntas. Então, tem coisa boa, mas tem muito trabalho ainda. Então, eu prometo trabalho. Isso eu prometo. Adilson, boa noite. Boa noite. Você que falasse um pouquinho sobre o sentimento dessa primeira vitória à frente do Botafogo? Eu queria ter vencido lá na Parnaíba, eu queria ter vencido o São Paulo, tentei segurar, com a entrada, era linha de quatro, linha de cinco, tentei segurar, em função do Osman e do Xuxa, que estava voltando, e a gente estava tendo, algumas bolas estavam entrando ali. Eu sempre tento trabalhar para vencer. Então, hoje conseguimos a primeira da... Espero aí de muitas. Estou contente. Claro, feliz com a classificação. Adilson, parabéns pela classificação. Obrigado. Muito se fala aí dessa sua primeira vitória hoje, mas lá no Piauí pode pôr na conta uma vitória, um empate que deu a classificação para a equipe do Botafogo. Hoje o Botafogo consegue essa classificação inédita. Já era inédito chegar na segunda fase e agora na terceira fase. Qual o sentimento da Dilson Batista chegando no Botafogo, pegando jogo decisivo em cima de jogo decisivo e ter 10 mil torcedores num jogo de Copa do Brasil, um dia muito chuvoso? Olha, é um sentimento... Primeiro, eu trabalhei com Adalberto Batista no São Paulo, de uma pessoa que eu tenho consideração, respeito, e ele viu a minha dedicação no trabalho. Isso é confortante. O Paulo Pelai já conhecia do Sul, do Grêmio, de chegar aqui e encontrar o Bruno, filho do Dunga, onde eu trabalhei no Júbilo, onde nós fomos vitoriosos lá no Japão, encontrar o Tedeschi, que trabalhei, fomos atletas com 18 anos no Júnior do Atlético Paranaense. Então, aí você vê uma estrutura dessa, um estádio deste, um gramado impecável, um campo auxiliar ali. Até peço desculpa para você que no último treinamento, hoje eu não vejo, podem ficar, agora está autorizado, viu, Maréli? Está autorizado, pode ficar ali, não tem problema nenhum. Então, assim, um sentimento gostoso, porque a cidade é muito boa e eu espero fazer o melhor e que a gente consiga os objetivos. Então, oito dias, três classificações e vamos tentar a quarta no domingo. Esse é o objetivo aqui. Adilson, eu gostaria que você falasse sobre dois jogadores, um deles, o Robinho, que vem ganhando um protagonismo muito grande. hoje ele se tornou o atilheiro isolado do time com cinco gols, mas com um belo gol de falta e vem sendo uma, principal, talvez, válvula de escape pela direita, uma boa arma que você tem para o ataque. O passe do gol do Lucas Oliveira também foi dele, teve assistência para o gol do Lucas Oliveira. O quanto que ele tem sido importante para você nesse começo de trabalho e também sobre o Salatiel, como é que está a condição dele? Ele tem condição de ficar à disposição para você no domingo? Olha, desde que eu cheguei, eu vi que o Robinho é um jogador interessante. Eu gosto do ponta, eu gosto do cara driblador. E, já completo, o Lucas também, que entrou do lado esquerdo, também tem isso. Então, assim, eu sinto prazer em ver isso, do um contra um, do cara arriscar, do cara ser atrevido, mas ser objetivo, do cara fazer um fechamento de linha sem a bola. Então, eu fiquei muito contente desde o início, principalmente na parte tática, eu falava, nem precisei pedir e você já fez. Então, eu enalteci. O Salatiel, o Salatiel eu já conheço, do Londrina, ele tem uma característica importante, que vai ser importante, disse isso a ele. que, às vezes, você vai mudando um pouquinho o seu conceito de pensar futebol em função daquilo que você está observando na competição. A Série B, às vezes, é muito importante ter um atleta do perfil dele. E ele está em tratamento. Então, no momento que for liberado, deixa voltar na transição, treinar, e nós contamos com ele e ele vai ser importante. Adilson, até uma curiosidade, o Botafogo não teve problemas com a arbitragem nem na primeira nem na segunda fase da Copa do Brasil, pelo menos até aqui. E não tivemos a utilização do VAR numa competição que distribui a premiação milionária, R$ 420 milhões no total. Se justifica isso? Como é que você vê essa questão? não cabe a mim, né? Às vezes, eu vou me dar esse devido cuidado. Meu negócio é o campo. Não adianta eu ficar falando que não vai alterar em nada. De coração. eu tenho muitas preocupações com o treinamento, bastante, com o adversário, com o meu time, e aí é assunto da direção. Eu não vou me envolver nisso. Peço desculpa. Adilson, como se fala no futebol, agora virou a chavinha, amanhã, sexta-feira, sábado, domingo à noite, você já tem um jogo importante. Qual é o trabalho da semana? Mais bola, mais conversa, mais descanso? Como vai ser a preparação para mais uma decisão no domingo à noite? Mais tático. Dá atenção para quem amanhã à tarde tem o trabalho, para quem não jogou. E, sábado, a gente tem um trabalho tático em função daquilo que a gente já conhece do Bragantino e vai observar já a partir de... Eu sou meio... A partir de hoje, eu já tenho material. Então, antes de dormir, já vou dando uma olhadinha. Amanhã, cedo faço isso também. Para a tarde, já começar a esboçar aquilo que a gente acha que pode acontecer lá. Então, dar ênfase naquilo que fizemos de bom. É outro jogo. Outro jogo. E temos que ter os devidos cuidados. Para esse jogo contra o Bragantino, você já ganha dois reforços de cara, que é o Tomás Andrade, que não estava inscrito na primeira fase, e também o Lucas Oliveira. Isso. Que vai poder atuar com esses dois atletas. E você fala assim, então, desses reforços, já visando já esse jogo contra a equipe do Bragantino, e essa vitória, com esse apoio do torcedor maciço no Santa Cruz, que moral que dá, dá mais confiança para o Botafogo ir lá encarar essa partida única? Não, eu tenho que agradecer e enaltecer. Eu sei que eu fui um compreendido no domingo, que acharam que eu trouxe... Eu não trouxe o time para trás, né? E, às vezes, você aceita ali aquele... descontentamento do torcedor, a gente entende, mas é o que eu disse no domingo, o Osman tinha sentido, o Xuxa está voltando, a gente pensou numa linha de quatro com a linha de cinco e um, e eu acho que nós tivemos um bom comportamento. Então, não é que você chamou o time para trás. Então, hoje, eu agradecer a eles pela ajuda, pelo incentivo, pelo apoio, pela vibração, pela energia. Eu acho que juntos nós vamos ser fortes durante a temporada. Então, a gente precisa deles, eu gostaria de agradecer, que relevem o domingo passado, tá? Tenha um pouquinho de calma, nós estávamos classificados, e eu queria ganhar o jogo, na pior das hipóteses, empatar o jogo. Então, é só enaltecer e agradecer e parabenizar eles. A Dilson, a última minha, São Luís, vai me matar? Dessas trocas que foram feitas na lista, saíram o David Luiz, que está machucado, a lista do Paulistão, e também o Lucas Lourenço. A informação chegou para a gente, que ele não está machucado, nem nada, foi por opção. O Lucas, você conta com ele, faz parte dos planos, ou ele está machucado, por que dessa opção de tirar o Lucas Lourenço, que até fez alguns, vários jogos, durante essa campanha no Paulistão? Opção, decisão, treinador, tem que tomar decisão. Decisão tomada, vamos cumprir. Segue, trabalhando. Eu tinha que solicitar dois, um estava machucado, o outro eu não estava levando. Tranquilo. Para mim, assunto encerrado. A Dilson, por último também, você está começando a interagir mais com os jogadores, a gente também se acostumando com você desse lado, e durante o jogo a gente vê você bem agitado, comemora pouco e conversa mais de um lado para o outro, chuta umas bolas imaginárias ali. Queria saber se esse é o seu estilo. Sempre foi assim. Quando jogava, quando treinava, sempre fui de exercer uma liderança, de falar, de cobrar, de incentivar, de pensar no coletivo. Então, essa é a nossa... eu trabalho assim. E, às vezes, eu já estou lá na frente. Então, faz o gol, já tem que ter um na bola, já tem que arrumar, já tem que ter uma questão tática, já alguma informação que eu acho que é importante. Então, é o meu jeito e eu acho que não vou mudar, não. Adilson, só para finalizar, você já conversa com a diretoria? Claro que você chegou agora, está conhecendo o elenco, jogo decisivo, em cima de jogo decisivo, mas, em termos de Série B, você já trata sobre reforços, contratações, eventuais necessidades do elenco? A princípio, dá atenção, observar, trabalhar, extrair o melhor daquilo que nós temos aqui. E aí, com a diretoria. Eu paro por aí. E aí,